O João veio de Jacareacanga, no norte do Pará, onde vive parte da população munduruku para participar do lançamento da 2ª Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena que acontece em Brasília. Foi um longo caminho para chegar até aqui. Quando eu tinha mais 8 anos por aí, eu saí da aldeia para estudar. Então, quando terminou o ensino médio, eu tinha que fazer outra faculdade. Fazer essa faculdade, que é durante os 4 anos também, que eu sempre estudei para que pudéssemos formar. Também foi a primeira turma de professores indígenas na universidade, na época. Então, foi muito bom. Depois de tudo, eu comecei a trabalhar dentro das escolas indígenas. Estamos sempre lutando com o povo para melhorar o povo indígena. O seminário reúne autoridades e representantes de secretarias municipais e estaduais de educação, FUNAI, Organizações Indígenas e Indigenistas, Conselhos de Educação e de Universidades. Ao participar da abertura do evento, a secretária de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do MEC, Ivana de Siqueira, destacou os principais desafios para aprimorar a educação escolar indígena brasileira. É fazer com que tenhamos primeiro professores nessas áreas, concurso para professores nessas áreas, e podermos oferecer os anos finais da educação fundamental e o ensino médio também. E eu acho que essa oportunidade de podermos discutir, apresentar propostas, sobretudo apresentar propostas para que o MEC possa viabilizá-las nos níveis dos estados e municípios. A partir de agora, começam as conferências nas comunidades educativas e vão até dezembro. Em seguida, as conferências regionais, que acontecem até agosto do ano que vem. A etapa nacional vai ser realizada em novembro de 2017. A ideia é discutir políticas públicas para que a educação escolar indígena seja aprimorada e diferenciada. Segundo dados do Censo Escolar de 2015 do INEP, há pouco mais de 3 mil escolas indígenas em todo o país. Para o representante da Comissão Nacional Escolar Indígena, Juscelino Tupiniquim, a realização da conferência pode ser uma alavanca para o futuro dos estudantes indígenas. Essa conferência é, de fato, para nós, povos indígenas, e para parceiros, pensarmos em melhorias possíveis para a educação escolar indígena e que ela seja de qualidade, que venha atender, de fato, as nossas necessidades.